Feliz Natal! O que você acha que a águia pediria? Muitos carinhos e beijinhos. Tom? Um casaco. A mamãe? Um papai! E qual seria o desejo do papai? Voltar pra casa pra nós. Tom, você acha que a mamãe tá bem? A mamãe tem saudade. Um papai trabalhando longe é duro para ela. Já sei o que fazer. Vamos buscar o papai na Austrália. É perto. Sério? Só quatro páginas. Então vamos de trem pra Austrália. Vem! Eu tenho um plano. Sinos a tocar. O Natal chegou. Ei, vamos comprar passagem. Vamos buscar o papai. Posso ajudar. Posso ajudar a trazer seu pai pra casa. Três passagens pra Austrália, por favor. Ah, que ótimo. Passagens pra Austrália. Bebê Jesus, talvez você possa conversar com ele aí em cima. Trazer o papai pro Natal. Mas eu fiz pera de Natal. Escutem seus corações. O que eles estão dizendo? Tentem comigo. Eu desejo. 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 Eu desejo. Desejo. Desejo.